Esse é o vídeo de comparação entre o Violeta Cup B e o Luma também tamanho B Esse é aquele modelo para colo alto, o Luma B E de cara a gente vê que de comprimento eles são basicamente iguais Os dois tem a mesma altura, então são coletores para colo mais alto O Violeta Cup tem bem mais capacidade do que o Luma No vídeo de comparação com o Inciclo a gente viu que ele já tem mais capacidade que o Inciclo E o Inciclo já tem um pouquinho mais do que o Luma Porque as pétalas dele tiram um pouco da capacidade aqui nessa parte Então o Violeta Cup tem maior capacidade Os furos são bem parecidos Os dois tem quatro, cada um tem quatro furos de vácuo E os furos são bem, de tamanho bem similar O Luma é aquele silicone brilhoso, liso Enquanto o Violeta Cup é mais fosco do lado de fora E liso do lado de dentro Quanto ao diâmetro, o Luma B tem um diâmetro menor Nem olhando assim já dá para ver que o Violeta Cup tem o diâmetro maior Quando a gente coloca assim, até parece não ser muito diferente Porém o que a gente sente é o Luma quase entrando dentro do Violeta Aqui dá para ver a borda do Violeta é um pouquinho maior Aqui dá para ver também um pouquinho Quanto a maleabilidade, sem dúvida alguma O Luma é mais firme O Luma tem a borda mais grossa e mais firme também A borda do Violeta é bem fininha Vamos trocar os dois de lado E a gente vê que o Violeta é significativamente mais molinho que o Luma O Violeta tem aquela característica de ficar um pouquinho abaulado, ovalado Já o Luma não tem É um tipo diferente de silicone E os dois são coletores bons Funciona melhor para quem tem colo alto O Luma, como é mais rígido Funciona melhor para quem tem musculatura um pouquinho mais forte Já o Violeta Cup Ele ganha mais na capacidade mesmo Do que o Luma Então está aí Violeta Cup B e Luma B